Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Catequese do Papa Francisco, ele vai falar, na nossa 16º agosto, ele vai falar sobre a oração da Igreja Nascente. Aqui ele vai nos levar a fazer uma reflexão sobre Atos dos Apóstolos, um livro que vai falar do início da nossa Igreja. Ele vai utilizar o versículo 42 do capítulo 2 de Atos, que vai dizer assim para nós. Eles mostravam-se assidos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Podemos traduzir, se quiséssemos assim, aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a eucaristia e as orações. Podemos perceber, então, que os primeiros passos da Igreja foram por meio da oração. Eles eram um povo ligado à sua comunidade, à eucaristia, aos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, à própria palavra e também a oração. Tudo isso, meus irmãos, porque sem estar ficado no Cristo, por isso a eucaristia, por isso a palavra, por isso o amor aos irmãos, que foi o ensinamento de Cristo, e por isso a oração também, sem estar ficado no Cristo, a Igreja não se torna firme, não se torna com sentido. Ela não tem sentido. Esse caminho, comunidade, eucaristia, palavra e oração, é um caminho para o ensinamento. Por exemplo, quer saber se somos igrejas de verdade? Quer saber se o pastoral, movimento, comunidade, o que quer que seja, é de fato correta? Olhe se ela vive esses quatro pilares. São os pilares básicos da nossa Igreja. A sua paróquia vai caminhar bem se esses quatro pilares estiverem bem fundamentados. E aí o Papa nos lembra nesta catequese que a Igreja não é um mercado, a Igreja não é um grupo de empresários, e a Igreja não se faz com reuniões e eventos. A Igreja é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos recorda sobre quem é Jesus Cristo. Olha que bonito. E o Papa ainda faz uma exortação. Precisamos voltar a adorar. E o que é adorar? O Papa vai definir para a gente nessa catequese. Adorar é reconhecer Deus no início e no fim de toda a história. Olha que bonito. Acabamos de reconhecer Deus no início da Igreja. Precisamos reconhecer também que no final dos tempos nós vamos estar juntos com Ele de novo. Reconhecer que no início de toda e qualquer realidade, no início da minha vida, Ele estava comigo. E vai estar no final também. No início da minha família, Ele estava conosco. E vai estar no final da nossa família, no final das nossas vidas também. Ele está no início e Ele está no final. Ele tem controle de tudo. Quero te convidar a entender isso. E hoje a minha fala é diretamente para você que serve na Igreja. O seu serviço é coerente se você reza. Se você acha que a Igreja se resume a isso, a atividades, você está totalmente equivocado. A Igreja é obra do Espírito Santo. A principal atividade que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Por isso, vamos juntos rezar agora. Pedindo a Deus essa graça, né? De adorá-Lo. Ou seja, usando a explicação do Papa, que Ele está no início e no final de tudo. Que Ele tem controle sobre todas as coisas. Vamos rezar? Feche os seus olhos. E vamos pedir isso. Senhor, dá-me a graça de poder te adorar em espírito e em verdade. De reconhecer que Tu estás no começo de tudo. Que quem está a agir no início é sempre o Senhor e no final também. Que todas as coisas caminham para Ti e nascem em Ti. Não é nos meus esforços. Não é pela minha graça. Não. E eu também quero te pedir esse pilar em mim. Esses quatro pilares. Senhor, aumenta o meu amor pela Tua Eucaristia. Pela ir da Santa Missa. Aumenta o meu amor pela Palavra. Pela Bíblia. Aumenta o meu amor pela oração. E aumenta o meu amor pelos irmãos. Que nenhum destes pilares fiquem fracos ou sejam retirados. Não. Eu quero estar com essa base bem alicerçada. Porque eu sou igreja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima gota de oração.